Hoje é dia 24 de dezembro Eu só tenho que dizer que o presente que o jornalismo me deu foi contar uma história dessas E que o Pablo, eu acho que ele vai vencer na vida sim, porque ele tem coração É isso, terminou o Globo Esporte Espero que vocês tenham gostado e se emocionado com uma história linda dessa É o esporte como elemento de transformação Feliz Natal a todos, um beijo no coração